Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook, novamente, é o seguinte. Não tem como escapar disso, eu queria muito escapar disso, mas não tem como, né? Então, eu vou comentar algumas coisas pra vocês e, obviamente, esse vídeo vai pra nossa playlist Spook Murder Houses. Não tem como escapar desse tipo de tema quando se cria uma playlist falando sobre o que nós podemos encontrar em termos de energia em cima de pessoas que são consideradas como assassinos ou serial killers ou bem como dentro de suas casas. Nós estamos passando por um momento da humanidade muito complicado. As pessoas estão surtando, as pessoas estão entrando em paranoia, achando que é o fim do mundo. E isso é culpa da mídia? Sem dúvida nenhuma é culpa da mídia, mas também é culpa de como o mundo está caminhando. Desde que o mundo é mundo, nós estamos rodeados por movimentos cíclicos, altos e baixos. Pandemias, guerras, crise política, crise econômica, volta à pandemia, guerra, crise, crise, crise. Se você olhar a história, isso é um movimento completamente cíclico do planeta. A única coisa que a gente se pergunta é, poxa, profe, por que eu, né? Como diria o Godinez? Por que na minha vez? Por que não podia ser na vez, sei lá, dos meus filhos, dos meus netos? Por que tem que ser comigo? Porque foi com você, paciência, a gente agora senta, espera tudo passar e deixa as organizações mundiais se resolverem. E aí vacinar todo mundo, saímos dessa loucura do pandemia, e depois nos preocupamos com economia, com política, e aí torna-se cíclico tudo de novo. Muito bem. Em muitos lugares do mundo, as pessoas deram um crack, uma surtada. Estados Unidos é o que a gente mais escuta, né? Jovens armados em escolas, fazendo arte. Muitas vezes, quase 100% das vezes, não se justifica o ato, mas é um terrorismo que acontece no mundo. Infelizmente, aconteceu no Brasil. Então, nós temos uma pessoa que surtou e que saiu por aí fugindo, e as pessoas que ele encontrava no caminho, era uma roleta russa. Ou ele matava, ou ele deixava escapar. Nós estamos falando de um cara, que agora vai ser muito conhecido no Brasil, que é, infelizmente, o Sr. Lázaro Barbosa. Esse Lázaro Barbosa, ele, até então, nesta imagem, ele já era procurado por triplo homicídio em Ceilândia. Eu vi muitas matérias sobre isso, e eu preferi escutar profissionais que realmente estudam esse tipo de personalidade, esse tipo de pessoa, para a gente poder entender. A mídia, por si só, tenta jogar isso por um lado. Um lado sensacionalista, um lado de que é o demônio, é a loucura, é a droga, é um mar de coisas. Eu acho que satanismo é a última coisa que realmente afeta esse indivíduo. Existem outros fatores que já levavam ele à loucura, e aí cai na fragilidade de uma situação como a gente está, acha que a culpa é do demônio, faz o pacto com o demônio e sai por aí fazendo meleca. A mídia, por si só, vai achar uma maneira de colocar uma culpa em alguma coisa. Então, todo mundo está olhando a questão dele ser satanista. Ele não é satanista. Ele é um assassino. Ponto. Ele é um assassino. Ele já tem essa deturpação. Ele já tem esse problema de convívio e sociedade. A história dele já remete a isso. Então, é uma imbecilidade chamar um cara desse de satanista, que ele nem sabe o que é o satanismo. Existem coisas interessantes que foram encontradas na casa dele e que realmente é uma miscelânea de estupidez, porque não justifica-se nada e há chance de terem colocado e implantado aquilo na casa. Inclusive, tem escrito satan na parede. Eu escutei de uma criminalista, uma criminóloga, eu acho que é uma criminalista famosa, que ela disse que não dá para colocar uma conclusão nessa história sem ter a possibilidade de capturar esse cara e analisá-lo para ver realmente o que ele é. Qual é a ideia dele? Que nem fizeram com o Richard Ramirez. Pegaram o cara e conversaram, sentaram, fizeram toda uma análise para predeterminar o que ele é. Por quê? Porque a gente tem que estudar a patologia desses indivíduos. A gente tem que estudar esses indivíduos sobre uma ótica de um psicólogo, um psiquiatra, alguém que realmente entende da natureza desses seres, dessas pessoas, porque já virou ser isso, não é humano mais, né? São seres. Para realmente predeterminar o que ele é. Então já começa por esse erro em acharmos o que ele é. As pessoas sempre querem achar alguma coisa. E ninguém pode achar nada, ele é só um assassino. Mas vamos lá. Vamos entender o que é isso. Então assim, é difícil trazer essas matérias porque a gente tem direitos de imagem. Se der meleca, o vídeo vai sair do ar. Então vamos lá. Lázaro Barbosa. Então ele já coloca o cara como um serial killer de Brasília, que fugiu da prisão na Bahia e é o mais procurado do Distrito Federal, tá? Ele comete crime desde 2018. Mentira. Ele comete crime bem antes disso, tá? Teve uma pessoa que levantou a história da vida desse cara. Aparentemente, em 2009, ele já tinha cometido crimes. Então a gente já tem um histórico antigo de comportamentos violentos desse cara. Mas vamos lá. Quem é Lázaro Barbosa? O homem mais procurado do Distrito Federal atualmente é o Lázaro Barbosa Souza, de 32 anos. Ele nasceu em Barra do Mendes, onde ele cometeu ao menos dois assassinatos. E aí ele mudou de estado para dar sequência à sua empreitada criminosa. Ele não mudou de estado para sair matando. Ele mudou de estado para fugir da polícia ou da possibilidade de ser encontrado. O cara não sai por aí matando pessoas. Caso contrário, ele nem teria saído da cidade. Ele teria ficado lá e saído matando todo mundo, que nem nos Estados Unidos. O cara entra numa escola, prato cheio. Ele vai matar todo mundo que está lá e dane-se. Não. Ele saiu fugindo, para não ser pego. A ideia desse cara é fugir. Então vamos lá. Preso em Barra Mendes, na Bahia, pelo crime de duplo homicídio, Lázaro Barbosa fugiu da prisão, depois de dez dias sendo considerado foragido desde então. O laudo aponta características de personalidade como agressividade, ausência de mecanismos de controle, dependência emocional e impulsividade. Essa dependência emocional significa que ele é usuário de drogas. Ele depende de drogas. Seja maconha, para acalmar as suas emoções, a sua pessoa, né? Ou mesmo consumo de outras substâncias. Pelo que eu sei, ele consome crack, tá? E outras matérias falam isso. Então, ele é dependente químico. E essa dependência química faz com que ele meio que se acalme. Porém, claramente, na ausência disso, o cara perde completamente a noção da realidade. Ele vai aprontar, ele vai fazer alguma coisa. Antes do homem só ganhar o noticiário policial, a partir desse caso, as práticas de crimes cometidos por ele não é de agora. Segundo a polícia, Lázaro é suspeito de roubo, estupro, porte ilegal de arma de fogo no Distrito Federal e em Chácaras do Estado de Goiás. Ele foi preso pela primeira vez em 2009, como eu falei, acusado por crimes graves. Além disso, quando cumpriu pena no Complexo Penitenciário da Papuda, em 2013, ele foi constatado um laudo psicológico que ele é pessoa agressiva, impulsiva, instável e com preocupações sexuais. Ele simplesmente é um ser humano. Ser humano, não, né? Ele é um ser que não pode conviver em uma sociedade. Ele não entende os limites. Ele não entende o que pode ou o que não pode, quais são as regras. Ele simplesmente existe e aquele impulso, o instinto natural de sobrevivência. Ou seja, ele é um animal. Ele é um animal, porque ele não tem o racional dele. Ele é um cara que ataca para sobreviver. Ele é um cara que ataca para se defender. Ele ataca por território. Ele é um animal. Ele não é mais humano. Então, toda essa característica dele é simplesmente baseada no seu impulso de existência. Quem faz isso? Os animais. Ok? Muito bem. Ele chegou a ser preso em 8 de março de 2018 pelo grupo de investigações de homicídios de Águas Lindas, mas fugiu do presídio 4 meses depois, em 23 de julho. Na quarta-feira, dia 9, ele cometeu o assassinato de uma família em Ceilândia, na manhã do dia seguinte, que foi quinta-feira, dia 10. O homem teria invadido uma casa, que fica mais ou menos a 3 quilômetros do local, onde o caso aconteceu. E lá, de acordo com um mecanismo de imprensa local, ele teria colocado a pessoa chamada Silvia Campos, 40 anos, que seria a proprietária da chácara, e o caseiro, que foi identificado como Anderson, de 18 anos, na mira de seu revólver, por 3 horas. No local, ele ainda teria obrigado os dois a consumirem drogas. Antes de fugir, ele roubou 200 contos, uma joqueta, celular e carregador. Isso eu acho interessante, por quê? Qual que é o intuito dele roubar um telefone celular e carregador no meio da mata? O cara tá no meio da mata, ele vai utilizar o telefone celular pra quê? Ou pela bússola, GPS, tá? Então, se ele manja muito de localização, se ele manja muito da mata, que como todos os policiais estão falando, que é difícil achar o cara porque ele conhece muito bem mecanismos de camuflagem e como realmente sobreviver numa floresta, naquelas, porque ele invade a casa, enche a mochila de comida e vai pra mata, beleza? É um urso, né? Invade a casa das pessoas, come mel e depois vai lá dormir e hibernar. Muito bem. Ele pode estar usando o telefone celular também pra ficar ouvindo notícias dele, pra localizar realmente aonde a polícia tá avançando, para usar como até um mecanismo de lanterna, ou seja, uma pessoa que realmente tem certas habilidades ali, mecanismos de olhar, ver o que tá acontecendo e continuar fugindo. Ele tá fugindo. Essa é a ideia, tá? No terceiro dia de fuga, Lázaro fez mais um refém e roubou um carro em Ceilândia. Com o veículo, ele se dirigiu a Cocalzinho, dessa vez em Goiânia, perdão, em Goiás, onde abandonou e incendiou o carro. As investigações apontam que lá ele se encontrou com um comparsa que ofereceu suporte. Ou seja, é um criminoso, tá? Ele já tem amigos, ele tem conhecidos, ele tem gente que aprova o que ele tá fazendo. Outra, queima de carro, é a queima de qualquer tipo de registro que prova que eventualmente ele venha fazer contra ele mesmo. Então, se tiver alguma coisa que os policiais possam usar e que ele deixou no carro contra ele, ele queima o carro pra que ninguém saiba. Isso a gente já viu aqui em São Paulo, por exemplo, teve um surto numa época de pessoas, bandidos queimando carros. Vocês lembram disso, tá? Então, isso também é um mecanismo utilizado por conceitos de pessoas que são consideravelmente criminosas ou presidiários, né? Lembra? Nós tivemos um surto muito grande de carros sendo incendiados na rua. Então, a escola dele, a gente já sabe qual que é, né? Bom, já no sábado, dia 12, ele teria passado a tarde bebendo e se divertindo uma chácara próxima à Lagoa Samuel. E lá o suspeito fez o caseiro de refém. O considerado, então, pela matéria, chamado Serial Killer, também o obrigou a consumir drogas. Antes de fugir novamente, ele destruiu o carro da vítima. Ou seja, ele odeia carros, não é? Após deixar essa casa, ele foi para outra chácara, onde baleou três homens e roubou duas armas de fogo. Provavelmente, os caras tentaram revidar na hora que viram a invasão e aí ele acabou matando os caras e derrubou a arma de fogo. Essa criminologista ou criminóloga, sei lá como chama, mas essa especialista sobre o tema, ela foi bem clara. Numa situação dessa, você não pode fazer nada. Se você revidar, disparar contra esse cara ou tentar agir de uma maneira agressiva, só vai piorar a situação. É a opinião de uma profissional, ok? Que estuda pessoas que têm distúrbios, têm ali comportamentos realmente como serial killers, como psicopatas e que qualquer manifestação de agressão contra esse indivíduo, ele vai revidar com muito mais força. Então, provavelmente esses caras devem ter apresentado as armas de fogo e aí ele disparou primeiro. Tem um vídeo que mostra que ele realmente fala que ele atira muito bem. Então, dificilmente ele erra. Então, ao invés de estar lidando com uma pessoa que realmente já tem uma escolaridade criminal muito grande, tá? Porque assim, tirando realmente atiradores, policiais ou pessoas que realmente praticam o esporte de tiro, uma pessoa colocar dizendo, ah, eu atiro muito bem, significa que ele já tem uma prática muito grande e já tem uma escolaridade dentro da área criminal, né? Então, assim, a gente está lidando com um cara que realmente é muito perigoso à sociedade. Na tarde do domingo, dia 13, o foragido furtou um outro carro, também lá na cidade de Cocalzinho, que abandonou o veículo, que pelo visto é o outro que vai para Cucuia. Coitado do dono do carro, né? Na segunda-feira de 14, Lázaro foi visto no curral de uma fazenda entre os distritos de Edeilândia e Girassol. A polícia acredita que ele passou a noite no local e, segundo o caseiro da fazenda, o homem pediu comida e seguiu, fugiu para a mata. Ou seja, ele não fez nada contra o cara. Se ele fosse, consideravelmente, o serial killer e realmente tivesse, como a matéria colocou no intuito de, o cara sai de cidade para ficar matando, ele já tinha matado o cara. Então, ele só foi lá, pediu comida, falou tchau, até logo, amigão. Sabe? Quer dizer, o cara está fugindo. Ele é um assassino que está fugindo. Entendeu? Se, realmente, ele fosse, consideravelmente, um serial killer nessa magnitude, ele mataria todas as pessoas que estão no caminho dele e passaria a noite na casa das pessoas, faria alguma arte com os corpos, né? Como já vimos aqui no Spook Murder Houses, muitas vezes os insanos que lidam com essa vontade de matar, mas também de destruir a imagem do corpo, de, sei lá, prevaricar sobre isso. Então, no dia, na terça-feira, dia 15, após ser cercado por policiais, ele atirou contra um deles e deixou o ferido no rosto. Ou seja, o cara atira bem. No momento do tiroteio, ele fazia três pessoas de refém. Apesar da presença da polícia, Lázaro conseguiu fugir. As investigações policiais continuam e podem apontar para outros delitos. Então, aqui nós temos todo o histórico do cara. Preso pela primeira vez em 2009. Em 2013, ele cumpriu, então, pena no Complexo Penitenciário da Papuda em 2013. Foi constatado um aldo psicológico que ele é uma pessoa agressiva, blá, blá, blá. Em março de 2018, ele foi preso novamente pelo Grupo de Investigações de Homicídios de Aguas Lindas. Em julho de 2018, ele fugiu do presídio. Em 26 de abril, Lázaro teria invadido uma casa no Sol Nascente. Dia 17 de maio, fez uma família refém na mesma região. Dia 9 de junho, ele teria cometido, então, um triplo homicídio em uma chácara. Dia 10 de junho, ele rendeu o proprietário de uma fazenda, a filha dele o caseiro. Dia 11, ele fez mais um refém, roubou o carro do cara. Dia 12, a polícia encontra o corpo da vítima no córrego, localizado no meio da mata. Dia 13, ele furta mais um carro, abandonou esse carro e fugiu no meio da mata, porque ele estava querendo fugir, mas ele encontrou uma barreira policial e aí ele se enfiou no meio do mato. E dia 14, então, fizeram um cerco em 34 propriedades rurais da região e continuam as buscas. Agora, dia Spook, o que realmente você pode nos falar sobre os objetos que foram encontrados na casa dele? Aí sim, eu peguei um vídeo que mostra a casa dele e alguns objetos. Então, a gente vai para esse vídeo e depois a gente vai fazer uma análise desse ser repugnante. Ok? Beleza. Bom, vamos lá. Vamos voltar aqui. Eu tive que achar uma melhor maneira de explicar para vocês, de pegar a imagem e trazer para vocês. A casa do cara, tá? A casa do cara é repleta de simbolismo religioso. Existem coisas que não fazem parte e o cara faz uma miscelânea. Vamos entender algumas coisas? Vamos. Tem coisa que realmente pertence a ele e tem coisa que foi colocado e eu não acredito, eu não acredito que certas coisas sejam dele. Acho que alguém invadiu a casa dele, foi lá e fez ali uma bagunça, colocou coisas que não é e tudo mais. Então, vamos entender. É muito fácil a gente querer culpar os ritos afro ou é muito fácil a gente deturpar o que a gente vai ver agora? Existe um conceito que ele coloca, que eu escutei, que ele possui um livro que esse livro faz com que ele fique invisível. Eu tive um livro, há muito tempo atrás, que foi o livro de São Cipriano, o famoso Capa Preta. Eu já conheci o livro, eu tinha comprado esse livro, eu comprei no centro da cidade, numa banca de jornal, tá? Centro da cidade de São Paulo, numa banca de jornal, eu devia ter 20, até menos, eu devia ter uns 18, 19 anos de idade quando eu comprei esse livro. O livro é horrível, do começo ao fim. Esse livro, Capa Preta, ele traz mandingas, mandingas que são estúpidas. E que foram apresentadas de uma maneira aí que deveria ter sido queimado. Tinha lá uma mandiga especial que eu lembro até hoje. Como ficar invisível. É sério. Você vai pegar a cabeça de uma pessoa religiosa, ou seja, você pega a pessoa religiosa e corta a cabeça. E ele relatava que, assim, tinha que ser uma pessoa, um cristão, um evangélico, coisa desse tipo. Arranca-lhe a cabeça. Enterra sua cabeça num cemitério com feijões. Se não me engano, era nos olhos da pessoa morta. Muito bem. Esse feijãozinho, na hora que ele crescer, você vai lá e colhe, acho que na lua cheia, coloca atrás da orelha o feijão e você está invisível. Ninguém vai te encontrar. É sério. Isso aí tem no livro. Eu lembro que depois de muito tempo, saiu um noticiário na TV. De que jovens tinham tentado fazer isso com um evangélico. Saíram desses noticiários sensacionalistas da TV, o qual, realmente, duas pessoas arrancaram a cabeça de um menino, enterraram a cabeça e tal, e estavam tentando verificar se era verdade ou não. E aí, que era a mão de um dissimulado, que é o Lázaro. E esse cara acha que aquilo é real. Muito bem. Ah, ele fez pacto com o demônio. Vamos lá. Pacto com o demônio. Fazer pactos. Desculpa, eu não acredito em pacto nenhum. Eu, Rodrigo, não acredito. Por quê? Primeiro que você não é uma moeda de troca. Quem inventou isso foram as historinhas de criança. Foram aquelas historinhas da Idade Média. Na qual a ideia era fazer você ter medo do demônio. Que também não existe. E a gente já explicou no Diabo Revelado a origem da palavra demônio. Desde a história do Antigo Testamento até o Novo Testamento. O que é? O demônio chama-se Lázaro. O demônio é o comportamento de uma pessoa dissimulada, que não sabe conviver numa sociedade, que não sabe as regras, não entende a questão do próprio convívio e age com o instinto animal de sobrevivência. Mata tranquilamente, sem ter problema. E o complicado é que o mundo está assim. Se você for em algumas cidades do Norte e Nordeste, provavelmente o cara vai te cobrar 100, 150 reais para ele matar alguma pessoa da tua família que você não gosta. Isso tem, sabe? Isso a gente escuta direto. Você pega aqueles jornais sensacionalistas, eles trazem esse tipo de matéria falando, ó, o cara cobra 50 conto para matar alguém. É o quanto vale a tua vida. 50 conto. Tá? Eu não sei quanto vale a minha vida, mas depois eu tenho que perguntar para o cara que tentou me matar, quanto que ele realmente ia pagar. Quem não sabe, eu recebi uma ameaça de morte. Queria saber quem e o quanto que o cara ia pagar. Mas tudo bem. De novo. A gente sempre quer culpar alguém. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quero. Vou culpar o demônio, vou culpar o diabo, vou culpar as imagens que estão aqui. Foram essas imagens que fizeram a cabeça do Lázaro. Não. O Lázaro, por si só, ele já tem essa natureza assassina. Ele já tem esse lado selvagem. Ele já tem a bestialidade dele mesmo. Não é uma questão espiritual. É uma questão do próprio ser humano. Cara, as pessoas eram assim na Idade Média. As pessoas matavam. As pessoas matavam para sobreviver. Matavam para defender a sua terra. Matavam. Uma briga de bar. Espera aí, isso acontece também nas regiões mais pobres, não é mesmo? Morrem numa briga de bar. Mas é assim, cara. O ser humano é assim. O ser humano que não sabe conviver numa sociedade, não sabe respeitar as regras, não sabe entender os limites, não tem o respeito, não tem educação, não aprendeu realmente o que é existir, ele age por si só. E é o que o Lázaro é, não é o demônio, não é o diabo, é a sua própria natureza assassina. O que muitas pessoas têm. A questão é, você não se torna assassino dessa maneira? Como a gente falou há muito tempo atrás, na playlist Murder Houses, eu acho que todo mundo aqui assiste. Você não assiste? Cara, para o que você está fazendo e assista. Porque vocês vão entender que um assassino por si só, ele precisa de gatilhos. Eu aposto. Presta atenção em mim. Você odeia alguém? Você tem raiva de alguém? Você detesta alguém? Fala a verdade. Fala a verdade. Sem dúvida nenhuma, no seu histórico de vida, você realmente pensou. Eu detesto uma pessoa. Seja um cara que fez bullying com você na escola, seja um parente seu, seja o que for, quem for. Você fala, eu não gosto. Beleza. Para você transformar esse eu não gosto, numa questão de eu quero que esse cara morra, há uma transformação enorme em um pensamento, para uma vontade que na qual você começa a maturar a possibilidade dele morrer, seja pela forma como for, para o instinto que vai levar você a matar alguém. São várias etapas que passam de um pensamento para uma emoção real, para uma possibilidade de uma ação, para uma ação. Dentro desses, todos esses crivos que você coloca, esses crivos, eles têm, vamos dizer assim, um bom senso que é aplicado. Por mais que você fala, pô, eu queria aquele cara morto, mas quem sou eu para tirar a vida dele? Não posso, imagina. Viola completamente o bom senso da vida, tal, foi um lado impulsivo de desejar a morte de uma pessoa, porque realmente ela me fez o mal. Cara, pensar, ok, todo mundo aqui já pensou em falar, pô, eu odeio aquela pessoa, eu quero que ela morra. Ok, sabe? É da própria natureza do ser humano ter essa fagulha de cinco segundos. Agora, transformar isso numa realidade, numa possibilidade, cara, é transformar a sua vida num mundo paralelo, na qual você se coloca num direito de matar outra pessoa. A gente já falou aqui no canal sobre os estágios de evolução de uma consciência. Muita gente me pergunta, né? Tio Spook, como eu sei, por exemplo, a evolução de uma consciência? Essa evolução de uma consciência, ela vai transitando. Lembra que eu falei para vocês sobre o budismo? O budismo, ele acredita que uma pedra é uma consciência adormecida. Uma planta é uma consciência adormecida. Um animal, ele já tem as percepções da existência. Ele é uma consciência na qual já está começando a entrar em um mundo hoje, no qual nós chamamos do mundo dos homens, né? Porque ele sai do reino animal e começa a ter uma consciência para transitar facilmente, livremente, junto a nós. Em casa, na rua. E depois, quando ele passa para uma consciência dentro do mundo do ser humano, ou seja, transformando-se em uma pessoa, essa consciência, ela é inferior. É uma consciência ainda primitiva. É uma consciência que vai passar por outros e outros estágios de uma evolução dentro do próprio corpo humano. E que engraçado, porque isso a gente aprende nos livros, por exemplo, das ordens esotéricas. Eu lembro que acho que foi o próprio Papus que traz esse conhecimento sobre essa evolução da consciência, o qual ele obteve por meio do budismo. Porque isso daqui é bem antes. A gente está falando de ensinamentos de três mil anos atrás. Para mais, tá? São três mil anos antes de Cristo. Esses ensinamentos, ou seja, ele vai trazer para você essa evolução da consciência por meio da percepção. Estou percebendo realmente que existe uma diferença entre as pessoas. E existe, Lázaro, ele é uma evolução primitiva. Ele é um animal. Ele não é uma pessoa realmente que está apta a amar todos os seres. Ele não é uma pessoa que está apta a realmente ser uma pessoa extremamente inteligente. Ele é uma consciência primitiva na qual age pelo seu próprio instinto de sobrevivência, que são os animais. Eventualmente, uma pessoa que se comporta como um animal, volta como um animal. Isso daqui não é espiritismo. Isso aqui é um conceito simples do budismo e do hinduísmo. Viu? Espíritas. Então, saiam da caixinha e começam a entender que existem outras religiões, outros universos que trazem um racional realmente de um fato como esse. Uma pessoa que se comporta como um animal, ele vai voltar como um animal. porque a energia dele vibra esse estado. Você é aquilo que você vibra. Se você não sabe conviver em uma sociedade, se você não sabe contribuir para uma sociedade, se você não sabe interagir com os demais, simplesmente você regride, você volta como um animal. Ah, eu não concordo com isso. O problema é seu. Vá estudar o budismo e o hinduísmo. É simples assim. Saia da sua caixinha. As coisas que foram encontradas na casa do Lázaro, a gente vai falar. Mas a gente vai fazer uma pausa agora, porque agora a gente vai entrar em critérios bem complexos sobre a crença, a fé, quais são esses objetos. Eu sei que tem mais objeto que foi encontrado, mas engraçado, não está nessa cena. Eu vi outro vídeo que trazem outros objetos, e a gente vai falar sobre esses outros objetos. Então é o seguinte, esse vídeo é duro, sem dúvida nenhuma, mas a gente tem que olhar realmente com uma visão mais crítica sobre o tema, mais pé no chão sobre o tema, e temos que buscar um racional dentro das religiões mais antigas que vão trazer para a gente o que é esse indivíduo, o que é fantasioso dentro do universo que ele cria, porque ele cria arquétipos que não são reais. Ele traz conhecimentos completamente rasos sobre a espiritualidade e tenta achar desculpas para seus atos dentro de uma religião, que hoje é religião, a qual, se não me engano, ele comentou que ele é satanista. Só que ele utiliza-se de meios que não são satanistas. E é isso que a gente vai buscar entender e elucidar. Tá bom? Lembrando, a gente vai trazer sobre a ótica do budismo, do hinduísmo, das religiões afro, que foram as religiões que eu percorri durante muitos anos. Fui, por mais de 10 anos, médium de incorporação dentro de centro espírita, kardecista e umbandista. Bem como, pratiquei durante 15 anos o hinduísmo junto com o budismo. Ok? Porque eles se comunicam. Hoje eu sou budista, eu pratico o budismo tibetano. Não é o budismo de Betânia, é o budismo tibetano, do Tibete. Bom, como recadinhos finais. Para aqueles que não sabem, eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Eu sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio dessas técnicas alternativas, a gente consiga complementar a medicina tradicional. Complementar e não substituir. Nós complementamos os tratamentos para as enfermidades físicas, emocionais e mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casa. E para aqueles que querem passar por esse tipo de coisa, devem solicitar por meio de um e-mail, que é o limpezadecasas arroba de e-mail.com limpeza com Z de casas com S limpeza de casas arroba de e-mail.com E lá vocês vão pegar todas as informações, lembrando que tudo é feito à distância e devidamente cobrado, sendo eu um profissional das terapias alternativas. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos dois sistemas de doação, um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui abaixo, torna-se membro do canal doando R$8,00, o que nos ajuda muito para continuarmos firmes e fortes na plataforma, ou mesmo o sistema Paypal, que também encontra-se aqui abaixo, e aí você pode doar o valor que você puder, que nos ajudem muito. E por último, o nosso site casasassombradas.com.br com coisas muito legais a vocês. Ok? Então é isso. Vamos continuar daqui a pouquinho. e bons sustos a todos nós.